Estamos no mês de junho, um mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. E ao longo desse mês nós teremos vários debates, discussões, palestras. Teremos também a participação de várias instituições do governo do Estado apresentando ações que estão sendo construídas contra essa violência. Nós estamos num momento grave de pandemia e na pandemia aumentou a violência contra a pessoa idosa. Nós precisamos entender as suas causas, nos aprofundar nesse tema para propor ações e políticas públicas que venham proteger a nossa população idosa. Legenda Adriana Zanotto